Olá, construtoras, olá, construtores, sejam bem-vindos à minha casa e à atmosfera dos meus pensamentos. Eu me chamo Juliano Pereira e estou aqui para provocar reflexões sobre os temas raça e pandemia. Gostaria primeiramente de agradecer o CEDAPS, que em parceria com a TikTok e o Brasil Foundation, lançaram o edital Interação, que permite e possibilita as trocas que faremos aqui. Antes de começar a falar sobre o tema, permita que eu me apresente e fale do lugar onde eu construo os pensamentos e as provocações que eu trago aqui para vocês. Sou um homem cis de pele escura, geraizeiro, venho de classes populares e me constituí como sujeito morando sempre em periferias. Atualmente eu me autodeclaro preto, mas nem sempre foi assim. A identidade racial chegou para mim depois dos meus 20 anos de idade. Tenho barba que nunca fecha e o meu cabelo é crespo, mas já esteve dredado e raspado durante uma grande parte da minha vida. Gosto de cores estimativas que não me deixam passar despercebido por onde quer que eu vá. Hoje eu entendo que essas características têm ligações hereditárias com os meus antepassados africanos. Tenho tatuagens pelo meu corpo, uso dois brincos, uma em cada orelha. Sou ator, músico e professor. Fiz faculdade de educação física, história e pedagogia, mestrado em relações étnico-raciais aí no Cefete Rio, onde conheci e convivi muito dentro do Borel e fiz doutorado em educação, já aqui em Minas Gerais. Há pouco mais de dois anos a minha vida se transformou porque eu investi na minha área artística e nesse momento eu me tornei pai de uma linda menina chamada Ayana. Essas experiências transformaram minha vida, mas essa história eu conto a vocês em outra oportunidade. Para vocês vamos refletir um pouco sobre os temas raça e pandemia. Essa apresentação será dividida em três momentos. Falarei sobre raça, depois falarei sobre pandemia e por final buscarei articular os dois temas. Refletindo então sobre raça. Pensar em raça é também pensar em privilégios. Eu trago duas perguntas disparadoras para vocês irem refletindo na medida em que falo sobre o assunto. A sua identidade racial te ajuda a se definir como pessoa? Você acha que a sua identidade racial contribui para que as pessoas te definam? Enquanto penso a respeito, voltemos à história do Brasil. Durante quase quatro séculos o Brasil viviu sobre o regime político colonial, cuja forma de trabalho foi a escravização de pessoas africanas e de seus descendentes nascidos fora da África. Antes desse período já havia escravidão no mundo, mas nada comparado ao que os europeus fizeram sobre os povos africanos. Para justificar a escravidão colonial negra, os europeus desumanizaram os corpos e as experiências dos povos africanos. A cultura, a ciência, a religião e a vida das pessoas foram negligenciadas ocorrendo um dos maiores crimes contra a humanidade, que foi a escravidão colonial. Para justificar essa forma de exploração e de mão de obra, várias teorias foram construídas e disseminadas na Europa e no mundo. Se acreditava naquele período que nós seres humanos, como em alguns animais, éramos divididos em raça. Se acreditava que biologicamente as pessoas de pele clara, no caso os europeus, pertenciam a uma raça superior. E isso lhes dava direito a apropriar e a explorar os corpos das pessoas de pele escura, pois os negros, no caso os africanos, eram de raça inferior e se existiam, existiam para servi-los. Dá pra vocês? Bem, essa mentalidade identificou o comércio e a exploração de pessoas de pele escura pelas pessoas de pele clara, ocorrendo a maior diáspora de pessoas no mundo, que foi o comércio de escravizados no Atlântico Negreiro. Foram mais de 350 anos de exploração e de transporte das pessoas negras de África para as Américas. Essas teorias foram contestadas no século XIX, exatamente no final do período da escravidão. O Brasil foi o lugar do mundo que mais recebeu mão de obra escravizada e por isso é hoje o país com mais negros no mundo fora da África, ficando atrás apenas da Nigéria em números absolutos. O Brasil foi também o último país do mundo a acabar com esse tipo de regime de exploração do trabalho. Mas os povos africanos não aceitaram a escravidão com passivos, como aparenta a história. O Quilombo dos Palmares é um exemplo dessa resistência. É considerado o maior espaço organizado de rebeldes escravizados nas Américas e a primeira experiência social que contestou a colônia portuguesa e a escravidão. Palmares resistiu por quase 100 anos e é parte da história do Brasil. Embora a escravidão foi abolida em 1888 com a assinatura da Lei Áurea, Lei Áurea, dá pra você? Bem, o pensamento colonial e práticas escravocratas permanecem vivas em nossa sociedade, tendo registros de regimes de trabalhos escravos e de racismo até os dias de hoje. O fim da escravidão incomodou muitos escravocratas e por serem a elite política do país, o que se discutia naquele período era o valor da indenização que os escravocratas teriam que receber do Estado por libertar os negros escravizados. Dá pra você? Bem, vale ressaltar, que quando a escravidão chega ao fim no Brasil, mais de 90% da população negra brasileira africana e seus descendentes já eram livres. Por já ter alcançado sua liberdade por alforrias, por ter comprado a sua liberdade ou por nunca terem aceitado as condições escravizadas. Esse detalhe é muito importante, pois couberam os negros a sua liberdade e não os brancos. Acontece que com o fim da escravidão, o país não criou estratégias de inclusão da população negra na sociedade. Não correu por parte do Estado nenhum ação reparatória que pudesse incluir o negro no país e na sociedade como trabalhadoras e trabalhadores. A presença de negros negros na sociedade brasileira é resultado de lutas dos povos negros por direitos civis. A atitude do Estado brasileiro com o fim da escravidão foi a seguinte, abriu as portas do país por meio de políticas públicas e de incentivos para atrair trabalhador branco europeu. No início do século 20, o governo brasileiro abriu créditos, cedeu terras, ofereceu empregos para atrair a mão de obra europeia para a indústria, pois se acreditava que brancos era mais adequado ao mercado de trabalho industrial e as pessoas negras ficariam com subempregos. Percebe que o pensamento colonial se manteve presente mesmo depois do fim do regime escravocrata? O retorno na nossa história é importante para entendermos melhor sobre o conceito de raça quando usamos na atualidade. Quando hoje se fala em raça, não estamos defendendo a volta de teorias eurocêntricas racialistas que acreditavam na superioridade de brancos sobre os negros. Essas teorias estão mais que provadas que são racistas, pois do ponto de vista biológico não existe raça, somos todos seres humanos. Mas quando pensamos nas relações sociais, na forma como uns são tratados em relação aos outros no Brasil, quando olhamos para as representações positivas, as pessoas que assumem os lugares estratégicos de poder na sociedade brasileira, qual é a cor dessas pessoas? Quando pensamos nos mais de 13 milhões de desempregados, nas pessoas que vivem nos presídios ou nos que morrem por homicídio no Brasil, qual é a cor dessas representações? Se o estado brasileiro tem uma postura com moradores do Leblon e uma postura diferente com moradores da Rocinha, ou ainda, se a polícia trata um jovem de pele clara com civilidade, um jovem de pele escura com violência, significa que ainda do ponto de vista das relações, a raça persiste e é compreendendo os seus efeitos que nos permite denunciar os privilégios de umas pessoas sobre as outras nesse país. Por ainda haver uma decisão nítida entre os lugares de moradia e os papéis sociais desempenhados por pessoas de cor no Brasil, é necessário se pensar sim em raça. Enquanto as oportunidades que existem para as pessoas de pele clara não forem as mesmas para as pessoas de pele escura, importa falar em raça para que seja denunciado os privilégios dados aos brancos e o racismo que ainda existe sobre os corpos negros. Percebe que falar em raça é também falar em privilégios? Algumas pessoas têm o privilégio da raça que os possibilita ocupar melhores lugares, morar nos melhores bairros, ter acesso às melhores estruturas da cidade e outros lutam por políticas reparatórias para terem acesso aos seus direitos, que muitas vezes são negados por conta da cor da sua pele. Enquanto os privilégios de ser branco for decisivo nas entrevistas de emprego, na entrada na universidade, na indicação de cargos de chefia nas empresas pessoas nesse país, enquanto a cor da pele marcar quem está preso e quem cursa medicina, é prudente que se pensa em raça e nos privilégios de ser branco. Quando me questionam sobre políticas afirmativas para negros, eu pergunto sobre as políticas afirmativas para brancos. Que políticas possibilitam que um homem branco nunca seja questionado no seu lugar de fala? Que políticas públicas da liberdade para que as pessoas brancas entram e saiam de qualquer estabelecimento sem serem perseguidos por seguranças? Ou ainda, que políticas seja que atribui o perfil de suspeito para um corpo não branco? Eu volto com o questionamento de quais políticas naturalizam que os custos de medicina, engenharia, direito, sejam majoritariamente vestidos por pessoas brancas. Quando me questionam sobre raça e políticas, eu pergunto se não perceberam o quanto que as políticas afirmativas servem às pessoas brancas. A raça denuncia privilégios e exclusões. isso faz algum sentido para você? Vamos ao tema da pandemia. Deixo outras perguntas para vocês irem pensando sobre o tema. Quais impactos da pandemia na sua vida? Você vê oportunidades nesse tempo de isolamento? Algumas experiências capturam a minha atenção nesse tempo de pandemia. Veja o quanto a necessidade do isolamento social intensificou a nossa relação com a tecnologia. O quanto a ideia de globalização, sociedade em rede, conexão faz sentido agora. A pandemia trouxe novos hábitos, alterou a nossa forma de nos relacionar uns com os outros e certamente estimula novas inteligências, sobretudo no campo da relação com a tecnologia. Eu imagino que muitas das experiências da minha juventude, onde não havia telefone nem internet como agora, tendem a desaparecer e em ser lugar novas formas de relacionamento e de autoconhecimento estão sendo criadas nesse exato momento. Isso parece ser incrível. Ser um jovem hoje é muito diferente do que foi um jovem no ano passado e muito mais diferente do tempo em que eu era jovem. A pandemia me faz pensar que estamos em transição para uma nova experiência humana. Mas as pessoas também estão acompanhando a contagem dos mortos em seus países e vivemos coletivamente um período atípico de impactos negativos da pandemia no mundo. Essa experiência global afetou pessoas de todos os níveis sociais do mundo. Mas parece que alguns dos impactos, como o desemprego, a perda salarial e da qualidade de vida, chega de forma diferente no CEP das pessoas. Aí, o lugar onde se mora diz muito sobre como temos passado nesse período de pandemia. A forma como a pandemia impacta as pessoas, sobretudo no Brasil, me parece ter diferenças que precisam ser pensadas. Quem é que tem direito ao isolamento social? Quem tem acesso aos EPIs de proteção? Quem consegue manter o seu salário trabalhando em casa? E para você, quais os impactos da pandemia na sua vida? Você ver oportunidades nesse momento? Já pararam para pensar que as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo ficaram mais ricas nesse tempo de pandemia? É difícil imaginar o cor dessas pessoas? Ou ainda, das pessoas que conseguiram manter suas rendas nesse período de recessão e isolamento social? De alguma maneira, a condição racial e econômica nesse tempo de pandemia ainda nos ajuda a ver que continuam os privilégios no país. Olhando pela lente da cor da pele e da identidade racial das pessoas, podemos compreender as diferentes realidades vividas por pessoas em famílias brancas e negras. Mas, Juliano, existem pessoas em famílias brancas que vivem em favelas e têm as mesmas dificuldades que as negras. Sim, isso é verdade. O Brasil, nós entendemos que negros é o somatório de pessoas pretas com pessoas pagas. E muitos dos pobres no Brasil são pessoas pagas e algumas são pessoas brancas. Compreendo que existem brancos pobres e que ainda existem algumas pessoas negras que são ricas. Mas, por sermos um país com 56% da população declarada negra, por que o inverso não é verdadeiro? Por que famílias negras ainda são subrepresentadas nas classes médias e altas? Acredito que o racismo estrutural brasileiro impossibilita que as pessoas negras ocupem lugares de prestígio e alcancem altos salários no país. Acredito que o racismo também dificulta enxergar o abismo de cor que existe entre o Leblon e a Rocinha. E a pandemia tem ampliado essas desigualdades. O objetivo dessas provocações é te ajudar na leitura da realidade que vivemos no país, com ou sem pandemia. Se liga, pois somos um país racista, homofóbico, machista e um dos mais desiguais do mundo. Mas também é pretensão aqui estimular sua criatividade, conectar a sua história com a história de pessoas negras que, apesar das dificuldades de isolamento e reclusão social, que sempre foram submetidos dos nossos antepassados, foi um povo que desenvolveu tecnologias que fez desse país o que ele é. Não existiria e não existe Brasil sem a presença negra. Compreender que negras e negros são parte de tudo e contribui para tudo o que existe no país é importante para superar o discurso de inexistência do protagonismo negro e inspirar outras histórias. Foi com persistência, ousadia e muitas vezes rebeldia que pessoas que nos antecederam estruturaram os conhecimentos necessários e desenvolveram tecnologias de cuidado e proteção que fez com que você, apesar de tudo o que já passou, chegasse até aqui. Foram em momentos hostis semelhantes a esses de pandemia que o nosso povo mostrou sua força e sua resiliência. Construtoras e construtores, existe um movimento de rompimento dos silenciamentos nesse país. E espero que essas ideias que foram lançadas nas suas direções ajudem a descobrirem novas histórias e a identificarem ações e posturas que desafiam as estruturas da identidade racial no Brasil. A luz das pessoas que antecederam e que lutaram para que tivéssemos a oportunidade de pensar de forma mais qualificada sobre a nossa história, pessoas que criaram movimentos para ampliar e inspirar novas interações para gerar outras oportunidades, as novas gerações, sejamos continuidades. Eu encerrei esse vídeo trazendo uma dessas pessoas que muito me inspira, Lélia Gonzalez. É uma intelectual negra que merece ser conhecida por você. Sabe qual o negro mais bonito do mundo? Pergunta Lélia. É aquele e aquela que tem consciência de suas raízes e das suas origens culturais. É aquele que tem a atitude de quem sabe que é ele mesmo e que não um outro determinado pelo poder branco. Seja uma construtora e um construtor incomodado. Não aceite fácil o que parece estar predestinado para você. Interaja e transforme tudo ao seu redor. Que essas palavras possam te inspirar novas atitudes e potencializar os seus desejos, alterar as representações negativas e provocar revoluções internas. Seja você a diferença em sua comunidade. Sua presença e a existência dá forma e sentido a esse país. Faça a opção por viver e por viver bem. Gente, um forte abraço e até a próxima. Tchau. E inclusive. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti